Alternativa ao chá. Eu sou a professora Katrin Gritzmar e no vídeo de hoje eu vou te dar uma alternativa para utilizar as plantas medicinais ao invés de utilizar o tradicional chá. Mas antes disso se inscreve aqui no meu canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, curte esse vídeo e compartilha ele com seus amigos. Eu ensino você a utilizar as plantas medicinais de forma correta e segura para cuidar da sua saúde e da saúde da sua família. Uma alternativa ao chá. Tem gente que vem falar comigo, ah eu queria tanto tratar a minha saúde de forma natural, com plantas medicinais, mas tem um problema, eu não consigo tomar chá, eu não gosto de tomar chá, eu já tentei e não desce. Então eu tenho uma coisa para te contar, você não precisa utilizar chá para fazer o tratamento com plantas medicinais. Claro que você pode utilizar a forma mais prática de utilizar as plantas medicinais, né? Em forma de chá. Mas se você não gosta de tomar chá, existe um outro método que é a tintura. Vocês já ouviram falar em tintura? Tintura é uma solução hidroalcoólica que fica em contato com a planta medicinal, extraindo os princípios ativos dela por um período de tempo. E depois você só precisa tomar gotinhas, que você vai ter todos os benefícios da planta medicinal aqui em gotinhas, sem precisar utilizar o chá. E é muito fácil de fazer a tintura. A tintura eu te ensino no curso plantas medicinais 130 a mais. Mas vamos ver como que a gente utiliza elas então. Olha só, eu tenho aqui quatro tinturas diferentes. Eu tenho tintura de melissa, eu tenho tintura de camomila, eu tenho tintura de maracujá e tenho tintura de erva-cidreira. O que que essas tinturas aqui têm em comum? Todas elas são calmantes, ansiolíticas, sedativas, vão te ajudar a dormir melhor. Então, é uma ótima associação de plantas que você pode utilizar à noite para melhorar a sua qualidade do sono. E sim, você poderia fazer um chá misturando todas essas ervas. Mas você também pode utilizar elas assim, em tinturas. E como que a gente vai utilizar? Você pega um copo com 2, 3 dedinhos de água e a dosagem ideal é tomar 40 gotas. Como aqui eu vou ter quatro plantinhas, eu vou colocar dez gotas de cada planta. Ó, botei dez gotas aqui de melissa. Vou botar mais dez gotas de camomila. Eu vou botar mais dez gotas de maracujá. E por fim, eu vou terminar com dez gotas de erva-cidreira. Por que que eu botei dez gotas de cada? Porque a dosagem usual é 40 gotas, né? Então, como são quatro plantinhas, eu dividi. Eu botei dez gotinhas de cada uma. E daí, estão todas misturadinhas. Aí, com três dedinhos de água e é só tomar. Não tem gosto ruim nenhum. Tem um leve gostinho de álcool, que é diluído com a água. E você tem todos os benefícios das plantas medicinais, em forma de tintura, à mão, de forma rápida, prática, eficiente, sem precisar fazer o chá, né? Às vezes, você tá com algum problema e quer um alívio mais rápido, a tintura é ótima. Porque a tintura, ela te traz um alívio mais rápido que o chá. Porque os princípios ativos estão todos aqui concentrados, né? E, além disso, as tinturas, elas são ótimas alternativas para um tratamento mais longo. Às vezes, você precisa ficar ali um, dois, três meses fazendo tratamento com plantas medicinais, né? Nos primeiros quinze dias, você tá aí utilizando e fazendo chás tranquilamente. Mas, depois, acaba cansando fazer um chá três vezes ao dia, por exemplo. Já as gotinhas, pingar ali dez, vinte, trinta, quarenta gotas num copinho com água é super rápido, super plástico. Você pode levar pra onde você for, pode levar pro trabalho, pra viagem, enfim, pra casa de amigos, que tá ali, à mão, rápido de tomar, e você não precisa perder a dose do seu horário de tomada, né? Então, é uma maneira muito prática de utilizar as plantas medicinais sem precisar fazer chá, tendo os benefícios dela de maneira mais rápida, né? Com uma absorção super boa dos princípios ativos das plantas medicinais. E você pode, aí, optar pra fazer um tratamento mais longo e aderir a um tratamento mais longo com sucesso, utilizando plantas medicinais. E aí, me contem, vocês já usaram tintura? É muito legal! Eu ensino você a utilizar as plantas medicinais de forma correta e segura pra cuidar da sua saúde e da saúde da sua família. Se você gostou desse vídeo, curte ele, compartilha ele com seus amigos, mas não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho.